Boa tarde a todos, estamos iniciando a nossa Comissão de Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Boa tarde a todos. A ausência é confirmada da vereadora Giovanna, que justificou prontamente hoje para a nossa diretoria da mesa. Então já iniciamos, hoje nós temos um único projeto a ser avaliado, qual peço para que o secretário faça a leitura. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, assessor Léo. Temos, presidente, nesta tarde, o projeto PL 55-2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de material gráfico, advertindo e conscientizando sobre as consequências do consumo de bebidas alcoólicas e da outras providências. Com a relatoria do vereador, pastor Jair Alexandre. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou encaminhar pelo parecer jurídico da casa, que deu pela legalidade, e eu vou manter isso, Sr. Presidente. O senhor não trata, é aprovação do projeto ou não, Sr. Vereador? A questão da legitimidade, legalidade, é do CCJ. Nós aqui avaliamos, é o... É que nós terminamos faz um minuto atrás, Sr. Presidente. Está na empolgação do CCJ. Faz, é. Mas foi muito bom o CCJ. Foi, foi. Mas, como se trata... Não é, vereador? Foi porque, realmente, o debate foi interessante, e nós devemos tratar dessa matéria, talvez, na sessão de hoje, por conta de um veto que aconteceu. Podemos até entrar numa discussão, mas, senhor, por favor, relato. Sim. O PL55, do proponente e autor, o vereador Manuel Roseng. Sr. Presidente, eu dou pela... Enfim, sou favorável ao projeto, até porque trata de um assunto importantíssimo, de conscientizar a população, através dos meios aí eletrônicos e cartazes, a respeito da bebida alcoólica, o que ocorre de acidentes. Então, eu sou favorável ao projeto e eu encaminho ao plenário, presidente. Em discussão, o parecer... Em discussão, o parecer do pastor Jair Alexandre, não havendo quem queira discutir, está em votação, os contratos se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Acabou, secretário? Era isso. Presidente, era o único projeto que tínhamos para discussão nesta tarde. Muito bem. Hoje eu pedi para que os projetos fossem encaminhados todos também para a comissão, para que a gente pudesse discutir todas as comissões. Dois assuntos que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, semana passada eu fiz uma live dentro dos direitos humanos, tratando sobre o dia 8 de janeiro. Uma discussão de Cricio Menses, que estão respondendo o processo em Brasília, e eu falei com a doutora Morgana. Eu fiz uma live e gostaria de convidá-la a participar conosco, na nossa comissão, semana que vem. Como a nossa matéria é direitos humanos, eu acho que é uma matéria pertinente, creio ser muito importante a nossa comissão ouvi-la, exatamente pelas coisas que ela nos relatou naquela live. Creio importante, fundamental, necessário, por ser um dos objetivos dessa comissão, os direitos humanos. Ok? Algum problema, algum óbvio em relação a essas questões? Só uma curiosidade, Sr. Presidente. A quantidade de pessoas... São três pessoas de Criciúma que respondem processos junto ao inquérito, em relação ao dia 8 de janeiro. Mas da forma com que foi trazida a questão, eu creio que ela deva ser discutida aqui. Está certo? Exatamente por uma série de variáveis, pelo fato das pessoas não terem sido presas, no momento elas foram no caminho. Então, tem uma discussão importante. Eu quero a convocação da doutora Morgana para ter, segunda-feira que vem, que é gelinho. Tratar sobre essa matéria, direitos humanos, que é a nossa prerrogativa, não é, vereador Daniel? Então, eu acho que, mais do que nunca, é uma matéria muito importante. Ok? Com relação a... Pois não, vereador? Eu pego outro. Pode, pode? É um outro assunto. Uma questão que eu gostaria de tratar com vocês também, hoje aqui na CCJ, aí teve uma discussão em relação às legalidades e constitucionalidade dos vetos. Acho que é só, como aqui tem outros vereadores, boa tarde, vereador Miri, como tem outros vereadores aqui, eu acho que a matéria é importante alertá-los. Existe um problema, houve uma mudança regimental e que todos os vetos devem vir quando tratado de vários parágrafos, que é o caso que nós vamos ter do vereador Daniel Antunes hoje no plenário, quando tem dois, quando tem dois vetos, num mesmo veto tem dois artigos, eles não podem vir juntos, ele tem que vir separado. Parágrafos, artigos, alíneas, tudo tem que ser separado. Não pode vir num veto só. Então, hoje nós demos, inclusive, o CCJ acabou rejeitando um parecer do executivo, porque o veto que veio, que é do vereador Baneca, ele veio com três artigos no mesmo veto. Não, ali estava um, três e o quatro. Três e o quarto. Três e o quarto. Ou seja, isso, como eles não mandaram um veto para cada artigo e veio tudo junto, nós devolvemos, nós relatamos, aprovamos o relator com um problema de anti, como é que chama? Anti-regimentalidade. Anti-regimentalidade, por um erro formal. Então, a gente teve essa situação hoje, hoje nós vamos votar, inclusive, um veto do vereador Daniel, que é exatamente a mesma figura. Veio mais do que um artigo no mesmo veto. Então, é um problema regimental que o executivo precisa resolver dos próximos, porém, esses dois, inevitavelmente, nós estaremos discutindo em plenário. Só para vocês atualizarem da questão. Se ficar alguma dúvida, eu esclareço. Pois não, vereador Manoel Rosem. Presidente, conversando com o vereador Paulo, a gente tem uma dificuldade aqui de avaliar realmente a resolutividade dos serviços de saúde e também o quanto isso... Os números apresentados aqui para a Câmara são confiáveis. Vamos lá. E aí eu estava pensando que talvez, eu e o vereador Paulo, talvez pudéssemos, a Câmara, tomar a iniciativa também de fazer pesquisas, buscar esses dados, para depois confrontar com o que vem lá do executivo. Porque a gente, infelizmente, não tem como contra-argumentar. Toda vez que o pessoal vem aqui, a gente sai com a sensação de que está tudo tão bem, tudo tão certo, que não precisava nem... a gente nem precisava estar aqui. Nem precisaria estar aqui. Mas a verdade é que quem está na rua, como nós, constantemente ouvimos pessoas reclamando. E a gente... Acabei de receber agora ali no gabinete. Essa semana tivemos uma reunião com conselhos de saúde. Não foi só um conselho, foram três, tá, vereador? O outro não deu tempo de... Mas, enfim, eu quero só saber se dá para encaminhar algum pedido, alguma solicitação, algum requerimento à casa, aqui à mesa, para que a gente tenha recursos para fazer essa nossa investigação, para que depois a gente possa confrontar e ver se realmente, tudo bem, deu, deu, não tem nenhum problema. Pode se perguntar. Nesse assunto, eu também tive situações. Se ele hoje o tratamento, não se tira o bom tratamento que eles dão, assim, de atender, mas em termos de solução, de resolução, senhor presidente, fica muito precário. Meu Deus, exames que estão lá. Ontem mesmo, domingo, uma senhora nos procurou. Meu Deus, aí você liga. Não, vamos resolver, mas, na verdade, não resolve-se nada. Então, eu vou na linha do que o vereador Manuel, acho que a gente teria que ver dados, para ver se realmente aquilo que se fala, se é verídico, se é verdadeiro mesmo. Para a gente até confrontar, amanhã ou depois, o que se fala, do que é real ou verdadeiro. Na questão da saúde mental, realmente, a gente vê uma... A questão das drogas também, quando eu falei de resolutividade, nesse sentido, a gente não institucionaliza em uma comunidade terapêutica, como dizem, mas institucionaliza no CAPES. Eu conheço pessoas lá que têm 10 anos no CAPES. Mas, assim, ou seja, a gente precisa de mais resultados. Não, mas deixa eu compreender a sua proposição. É no sentido de haver investimentos por parte da Câmara de Vereadores de Criciúma, para que se faça pesquisas, busque profissionais que possam, remuneradamente, para que se traga alguém, ou se contrate alguém, ou se faça pesquisa, por conta da Câmara de Vereadores. Por conta da Câmara, para a gente ter... É isso. Acho que a gente precisa ter algumas compreensões nesse sentido. A Câmara de Vereadores, ela não tem o papel executivo. Perfeito? Ela não tem disponibilidade para investimento, por exemplo, nessa possibilidade que o senhor traz. Ela não tem. O único papel dela, o valor que ela recebe, o do décimo advindo do executivo, ele serve para os gastos oriundos com a Câmara, e não para efeito de buscar informações para... A única possibilidade, talvez, vereador, acho que é uma questão que a gente também pode discutir, é se fazer um trabalho de investigação. Por exemplo, fazer uma comissão de inquérito, onde busca-se informações, pesquisas, onde se possa apontar, talvez, numa proposição, irregularidades ou ilegalidades que se encontram para fins investigatórios. Aí, a comissão que for criada, ela tem força de lei para fazer esse tipo de proposição. Do contrário. Ainda não sei nem se são pesquisas informativas, mas são, talvez, trabalhos direcionados para investigação. Então, aí, sim, do contrário. Não sei se o Léo tem alguma informação adicional. Claro, pode. Presidente, se me permite o seguinte. Existem duas situações. A obrigação legal desse poder é legislar e fiscalizar. Então, o que o vereador quer, existe esse primeiro meio. Exatamente. Quando é um ponto específico, fato determinado, cria-se a comissão e a comissão tem essa possibilidade de solicitar contratação de pessoas específicas para isso. O caminho que o Camisca apontou é um caminho certo. Segunda opção, certo? Essa segunda opção existe até, por sinal, a Câmara de Itajaí, se eu não me engano, tem isso. Eles contrataram, contrataram não, eles concursaram um cargo que passou um engenheiro para isso, com fins de auditoria do outro poder, que daí ajuda vocês e dá fomento a vocês para a obrigação de fiscalizador deste poder. Então, você cria, tecnicamente, dentro da casa, uma função específica, um cargo específico, concurso para isso, para que ele faça o quê? Que ele passe auditando as contas externas. E daí, sim, vocês fazem o papel fiscalizador onde você procura, que eu acho isso aí excelente. Porque daí você vai suprir os dois pedaços. Essa casa é bem estruturada na questão legislativa e ela pode ser mais estruturada na questão fiscalizatória. Só que, tecnicamente, como a gente não tem, teria que contratar. O meio de contratar, ele existe, mas existe no momento, como diz o Camisca, que nós temos que apontar fatos determinados. Mas, porque uma auditoria, por exemplo, levantada pela casa e a auditoria não aponta nada, é responsabilidade de devolução do valor de quem solicitou. Então, isso pode ser problemático. É, o que a gente precisa é ter como confrontar esses dados, porque a gente não está vendo a... Então, Mané, eu acho que a tua proposta é importante, a gente tem que fazer sempre pela via legal. Sempre pela via legal. Então, nesse caso, eu poderia ter apontado várias situações também que a gente tem recebido demandas. Talvez a linha mais apropriada, e aí existe uma situação que envolve... O próprio vereador Paulo tem falado muito do fatídico 2017. E isso aí é um marco que pode ser estudado, pode ser discutido. Dali para frente, uma série de situações, e dali para trás, o que não foi atendido, o que foi colocado dentro do marco. Então, o que se poderia fazer, repetindo, talvez uma comissão de inquérito, por fato determinado, obrigado, Léo, por fato determinado, ou fatos determinados, a fim de que a gente possa investigar. E aí abre um leque de possibilidades. Mas daí corremos um sério risco, que é aquilo que você busca e não encontra. E quando você investiga algo, aí a conversa mudou. Mas para isso também tem que ter muita responsabilidade no que está se propondo, sob pena também de... da situação não ser aquilo, ou criar um problema maior para casa. Então, a gente tem que ter... Temos fatos determinados, existe a comissão de inquérito, que é a ferramenta legal do legislador para apurar as informações. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Ao Léo. Pois então. Na verdade, eu e o vereador Manuel fomos chamados lá no Rio Mãe, na semana, de manhã para a tarde, para acompanhar alguns... algumas reclamações, vereador, presidente. E vereadores de área descoberta, de várias situações, de pacientes ligar 172 vezes, 190 vezes, e o telefone não toca. E daí fica mais ou menos naquela situação, nós temos só uma estagiária para atender o telefone. E é tudo por telefone. Isso que não tem médico, a maioria não tem médico. Só para dar uma... E eu vejo a preocupação do vereador Manuel é uma preocupação nossa, que nós poderíamos fazer um... Essa comissão... Esse levantamento. Mas eu sugiro aqui, vereadores, quem sabe nós da comissão de saúde, o nosso, um assessor, pelo menos, e nós ir para campo, quem sabe, um meio período, um meio período, um meio período num dia. Pegar uma certa região que é mais problemática. E fazer essa pesquisa. Nós não vamos convencer ninguém a dizer que está ruim a saúde. Nós vamos fazer a pergunta mais ou menos na pesquisa elaborada juntamente com alguns assessores. Eu acho que nós ganhávamos tempo e com um resultado que nós mesmos vamos buscar lá consultando a população. Mas, indo para o outro lado, presidente, nós temos aí o concurso que está sendo chamado, que os médicos se afastaram com aquele contrato que se tinham, muitos passaram no concurso. E, essa é a minha preocupação. Até quando eles vão ficar no concurso, contratados pelo concurso? Eu não sei quantos médicos vêm através do Previne... Programa Mais Médico. Programa Mais Médico. mas eu vejo assim para o futuro a continuidade do problema na nossa cidade. Pelo fato, o fato que o salário dos médicos em Cristina não compensa. Eu acredito que é para nós ficar de olhos, como diz, cuidando essa situação porque a nossa saúde vem se arrastando no decorrer de todos esses anos e vai continuar se arrastando. E não tenho dúvida que é o salário médico. vereadores, o problema que a gente vê já é crônico. Digo crônico. E cômico, de certa forma, diante das alternativas que vêm se apresentando. Nós tivemos semana passada a presença do secretário aqui falando que nós estaremos buscando 25 profissionais do programa Mais Médicos, 25, com os 35 existentes, 35 do concurso. Nós estaríamos aí contemplando as 48 unidades básicas do município. É claro que ainda depende desses 35 aceitarem ou não, porque, enfim, a unidade básica da Operária Nova, a partir de hoje, tem um médico. Ficou um daqueles que estavam no concurso, que aceitou, e para a Operária Nova, então, a partir de hoje, depois a gente vai certificar, porque foi me ligado na sexta-feira, me comunicando que hoje, de certeza absoluta, estaria tendo um profissional na Operária Nova. Eu espero que tenham cumprido a palavra conforme a ligação ocorrida na última sexta-feira. Mas nós estamos discutindo vários pontos em relação a isso. Podemos, sim, acho que a comissão pode se reunir, inclusive fora desse horário, para dar encaminhamentos, extraoficialmente, para dar encaminhamentos ou organizar encaminhamentos, até porque é nossa prerrogativa tratar desse tema, dentre outros relacionados à saúde. Então, acho que a sugestão, primeiro, semana que vem nós vamos trazer essa doutora Morgana para conversar sobre a questão dos direitos humanos e durante a semana nós podemos, à tarde, talvez, entre nós, discutir, entabular um trabalho, organizar, planejar um trabalho direcionado em que nós, vereadores, podemos estar realizando. Perfeito? É uma coisa bem tranquila para que a gente possa as informações buscar. E aí pode ser feito por regiões. Nós podemos mapear seis regiões e nós, de repente, cada um em uma região ou dois, três em cada região, em dois dias, talvez, a gente possa ter um desenho, um desenho das nossas regiões, jamais de uma só, de todas. Eu acho que talvez, o Daniel também tem bastante experiência nesse sentido, talvez isso possa estar nos ajudando a ter as informações com maior precisão. E aí, sim, de acordo com isso, nós definir qual vai ser os caminhos para frente. Se lá no futuro, se a gente perceber diante dessas informações que a gente precisa também fazer uma comissão de inquérito, por que não? Por que não? Por exemplo, aquela senhora que aguarda desde 2012 para uma cirurgia bariátrica e ela se tirou lá fora em 2017 e entrou agora em 2022 de novo. Ela não tinha comorbidade nenhuma. Agora ela tem três comorbidades graves que se eventualmente passar por uma cirurgia ocorre um sério risco de óbito. Como é que faz? Quer dizer, por que não foi feito lá atrás? Qual é a responsabilidade de quem não fez? É um caso, por exemplo, é um fato determinado. Isso é um fato determinado. Então, eu acho que nós podemos reunir, sim, uma coisa muito madura, muito responsável, mapear as cinco regiões e nós, vereadores, fazermos esse trabalho. separando dois em dois, três para um lado. A minha preocupação é que esses dados, se não forem a partir da instituição, câmara, isso vai ser jogado como uma oposição vazia. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer apenas trazer dados concretos, responsáveis, para confrontar. Não é nada para levar para o público, não. apenas para confrontar e fazer, porque a gente vê que também o próprio gestor, às vezes, ele é iludido, até pelo próprio servidor. Tem muito servidor aí que acaba... A gente sabe disso. A grande maioria são ótimos, mas tem um ou outro que estraga essa grande maioria e acaba trazendo esse transtorno para o cidadão. e aí o meu receio é esse, que se a gente fizer por nós mesmos, pode cair no descrédito, porque a gente vai estar, pelo menos, na visão do executivo, a gente está apenas querendo conflito. Vereador Maneca, eu vou dizer o seguinte, se a gente fizer um trabalho sério, um trabalho imparcial e de informação, eu acho que nós não entraríamos na questão do descrédito, eu creio que não. Por isso, tem que ter muito cuidado para não levar as questões para o lado político, porque não é esse, até porque eu não considero isso em uma comissão como esta, eu não considero. Acho que nós temos legitimidades, primeiro. Segundo, nós temos, somos pessoas que temos responsabilidade muito grande sobre isso tudo. Da forma que o senhor quer, usando a Câmara, só existe uma forma buscando o modelo apresentado pelo advogado. Câmara via comissão. A Câmara não poderá fazer pesquisa, não poderá investir nisso. Ponto. Poderemos fazer através de concurso, creio que isso vai demorar muito tempo para a gente obter talvez as informações que a gente precise neste momento. Terceiro aspecto é fazer com que nós mesmos dessa comissão possamos estar envolvidos diretamente. E aí eu acho, sim, pegar umas duas tardes na semana, uma quarta, uma quinta, não importa que dia seja, e nós visitarmos as regiões, falando com a população, com as pessoas. Certo? E aí, sim, até para que não haja ao servidor qualquer desconforto, porque eles acabam muitas vezes não querendo tratar das matérias, ou seja, por uma represália, ou seja, por através de uma informação inverídica, ou de tendência natural. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. E cabe a nós, vereadores, na investidura do nosso cargo político, levar isso com muita seriedade. Eu creio, sim, sinceramente, se nós fizermos isso dessa forma, talvez os objetivos que Vossa Excelência nos traz aqui possam ser atingidos. Eu creio dessa forma. O vereador Daniel ia falar alguma coisa? Nós temos pouco mais de quatro minutos. Não, eu só ia pontuar que, às vezes, alguns pacientes ficam seus reclames de que estão lá no sistema já há alguns anos, e você vai lá ver hoje e não tem nada de informação. Antigamente, lembram que o prestador ali do sistema era o FLY, depois ele mudou para o CELC, via CELC, e ali muitas informações se perderam. Existem pacientes que hoje estão em um caminhamento de perícias em que o perito lá pede o prontuário, ele vai lá na unidade, solicita, não tem informação. Quando também os profissionais fazem a evolução no sistema. Esteve aqui o Sr. João da Silva com tal, 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 com conduta tal, e foi pedido tal exame, receitado tal remédio, tal, tal, tal. Nem todos evoluem. Assim como o colega Manuel falou, existem profissionais e profissionais. Vocês sabiam que tem profissionais da rede SUS que dizem assim, olha, eu estou saindo daqui, basta aqui o meu cartãozinho, pode me procurar lá no meu consultório particular que eu te atendo lá. Dentro do SUS. E recente. Então, a gente tem que sempre ver os dois lados, e a posição ali do colega Manuel é bem isso aí mesmo. Só gostaria mais uma vez justificar a ausência da vereadora Giovana Mondardo, bem como a ausência do vereador Dailto Feuze. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese para as suas... Só para... Desculpa, perdão, vereador Paulo, só me perdoe, é que o vereador, o pastor Jair Alexandre tinha me pedido uma questão de ordem. Obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, eu comungo da mesma ideia, a gente poderia, sugestão do presidente, fazer essa avaliação por região, eu acho que isso não implica em política, pelo contrário, eu acho que, de repente, você vai encontrar lá satisfação daqueles que, porventura, você vai estar ali questionando. Então, eu acho que a gente está ajudando até o secretário, ajudando ali a Secretaria de Saúde a melhorar o tipo de trabalho. Então, eu acho isso importantíssimo. Senhor presidente, eu comungo da mesma ideia, eu acho importante fazer esse tipo de avaliação lá, próximo, ou numa unidade de saúde, dessa forma. Presidente, só queria colaborar, dizendo que todos os números que passamos nessa tribuna até hoje, qualquer um de nós, vereador, jamais foi duvidado pela Secretaria de Saúde ou pelo governo do município, porque sempre prezamos a verdade, vereador Daniel. Então, não temos dúvidas que vamos fazer um belo trabalho e trazer um resultado bom para a nossa cidade. Pode ter certeza que algumas coisas vão ser melhoradas através dessa nossa pesquisa. Perfeito. Ok? Ok. por conta disso, mais alguma coisa? O de janeiro, exatamente, é isso aí. Tá bom. Envolvendo os criciumenses, tá? Matéria envolvendo os criciumenses, especificamente, tratando dos nossos criciumenses. Dessa forma, damos por encerrado a nossa comissão, agradecendo a todos, desejando a todos uma boa tarde e agradecendo pela presença. Forte abraço a todos. Um abraço a todos.